Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box, Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul do Brasil. Vamos lá então pra mais um projetinho Pelego Box, mais um problema resolvido, mais uma solução acústica. Dessa vez o nosso amigo Rafael, é uma Bob Esponja do Neymar, que tá virando uma febre aí no Brasil. Na verdade eu já vendi 4 projetos desse aqui, porém esse aqui eu tive que fazer uma modificação, tá galera? O cliente aí vai utilizar um alto-falante de 6 aqui da Unilike, que é um cone seco, o UNF66 de 200 watts. E aqui ele vai usar dois tweeters da Bravox, o modelo é o Neopoint, tá, de 30 watts. E aqui embaixo ele vai utilizar um Spider Nitro, muito bom esse alto-falante, tá galera? Spider Nitro de 8, 300 watts RMS. Bacana demais, eu gosto desse Nitro aí, tá? E aqui atrás a gente deu um upgrade aí na nossa caixa. Agora ela vai ter um espaço maior, pra colocar aí uns periféricos diferentes, né? Aqui ele vai botar um processador da Tarampis, que é um pouquinho mais largo. E aqui ele vai colocar, acho que vai ser um playerzinho da JK, e um voltinho, pra alguma coisa nesse sentido. E o amplificador ele vai colocar aqui dentro, pelo que eu entendi, o amplificador e uma bateria. E a fonte vai dentro, tá? Eu não acho muito legal isso aí, porque pode dar problema, depois tem que ficar abrindo cada vez. Então, Rafael, eu tentaria colocar tudo aqui, tá? Tenta exprimir tudo que dá aqui, e tenta colocar eles todos aqui atrás, se tu conseguir, tá? Lá dentro talvez, só a fonte, tá? Se tu puder, a fonte e a bateria, beleza? É uma dica aí que eu te dou, de 23 anos de rodagem, eu já fiz muita Bob Esponja, tá? Então fica uma dica aí. Então, beleza, ali eu deixei um vazamento, deixei vazado. Por quê? Porque vai passar cabo aqui, então vai passar pro outro lado, já fica fácil aqui, tá? Mas, se ele quiser fechar, ele simplesmente vai colocar uma pecinha aqui, uma madeirinha aí, acho que dá 2,5 aqui, se eu não me engano, por essa altura, tá? Então, é show de bola, ele vai fazer o ajuste aí conforme ele achar necessário, tá? Essa peça aqui também, tá, Rafael? Ela é um coringa aqui, tu pode abaixar ela aqui, até o tanto que tu quiser, ou tu pode diminuir ela um pouquinho, pra ter mais espaço ainda, tá? Então, esses dois fechamentos aqui, quando chegar ali, ó, tu vai ver que tu pode modificar aí, fazer do teu jeito, tá? E essa alça aqui, tu tem que cortar tudo conforme a tua alça que tu vai comprar, tá? Isso aqui foi um projeto que eu fiz com base numa alça que o cliente deixou eu escolher na internet. Então, você tem que estar bem ciente aí, lá na hora do marceneiro fazer esses cortes, tem que estar a alça em mãos, tá? Não vai por os cortes aí do projeto que eu fiz, porque senão tu vai ter que comprar a mesma alça. Aqui, ó, os rebaixos, tu tem que ter o alto-falante da mão, tá? Porque a Unigaus não tem, a Unilike não tem as medidas, a Nitro também não tem as medidas, então tu tem que fazer esses cortes aqui, os rebaixos, tudo com o teu alto-falante em mãos aí, tu tem que pegar ele, medir e fazer por eles, tá? Essa é a parte fácil de fazer, a pior parte eu já fiz aí, que é o projeto, fazer tocar, ficar perfeito, tá? Show de bola. E eu dei um upgrade aqui também no duto, o pessoal não tava entendendo como é que fazia, vai uma madeirinha aqui, tá? Pra depois colar o cano aqui dentro. Então eu fiz essa pecinha, agora pra pessoa chegar aí e entender melhor, tá? Então a gente vai sempre evoluindo aí, conforme nossos clientes também vão tendo necessidade, a gente vai evoluindo junto com eles, tá? Graças aos meus clientes, a gente vai evoluindo com eles, ou seja, eles dão ideias, sugestões, dicas, e isso aí ajuda muito. Então sou muito grato a todos, nós somos aí já em 402 clientes até o dia de hoje, hoje é dia 23 de outubro de 2023, um ano e três meses de Pelégo Box Projetos 3D, embora a gente já tenha 23 anos aí de experiência, de rodagem, mais de 2.200 projetos feitos aí com o Best Box, também quero agradecer os quase 1.500 inscritos no nosso canal aí, sou grato mesmo a todos vocês que assistem o vídeo, e todos vocês que entram em contato comigo no WhatsApp, tá? Eu quero fazer um convite especial aí pra cada um de vocês, pra visitar o nosso site, conhecer aí o nosso produto, nossos projetos, www.pelégobox.com.br Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link aí, tá? Bem de boa. Então vamos lá, vamos desmanchar a caixa, e vamos te mostrar como é que faz. Então a primeira peça que tu vai botar, Ah, Rafael, tu vai cortar, né? Na verdade tu vai cortar duas dessas, tá? Só que eu tenho que explicar uma por uma. Então tu vai cortar essa daqui, ela é um quadrado, ou um retângulo, aliás, desculpa, e tu vai começar a tirar. Vai tirando, tira esse canto aqui, tira aquele canto lá, e já pode fazer essas linhas, ó. O que é essa linha aqui? Pra tu entender, vamos lá. Bem, bem tranquilo. Isso aqui, ó, cada linha dessa aqui tem um e meio de largura. Então tu puxa um e meio, puxa um e meio, puxa um e meio, puxa um e meio, beleza, tu já tem o guia aí pra colocar as peças. Daí depois tu vai lá na peça, pega essa medida aqui, tu já consegue fazer a outra marcaçãozinha, que é essa aqui, tá? Então é bem, bem tranquilo, tá? Ela vai ficar assim, vai ficar chanfrada, 45 graus, tá? Essa peça pode ser colocada por último também, se tu quiser. Eu tenho que montar explicando, então tu pode começar pela próxima. Se tu quiser começar só com essa e deixar a outra fora, também dá, tá? Essa peça aqui tu vai ter que cortar três. Tem três peças idênticas. Então, cortou essa, já corta três. A de baixo, corta duas. Show de bola. Tudo tá lá no PDF, bem explicadinho, deu 19 páginas coloridas, tá cada página especificando um detalhe. Então não tem como dar errado, tá? É bem de boa. Eu já vendi quatro projetos, ninguém teve problema nenhum, tá? Então vamos lá, agora vem a frente do falante, é a primeira que tu vai colocar, ó, pode-se ver que ela vai se encaixar ali, né? Colinha branca, vai botar aqui os parafusinhos, pode usar parafusos Philips, Scissor, de preferência, da marca, né? Que é uma marca boa aí, que não quebra, o modelo 3,5 por 40. Só que antes, tu faz um furinho com a broca de 3 milímetros, tá? Então beleza, a frente tá aqui, tu já fatiou ela, já cortou, já fez o chanfrado, já testou o alto-falante, o alto-falante entrou, tá tudo certo, isso aqui tem que ser tudo ajustado antes, né? Tu pode fazer uma marcaçãozinha aqui, que é onde vai a divisória, tá? Se tu quiser, tá? Beleza. Agora, o Twitter tem que tá tudo filé, tem que testar se ele entra, beleza? Porque aqui ele vai ter que ser vedado por dentro, tá? Então tu vai ter que fazer aí uma vedação com silicone, alguma coisa aqui, pra não sair o médio gravezinho, não empurrar ele pra fora, e não ficar vazando também, tá? Então aqui tu vai ter que ter um shazam aí, uma gambi aqui, tu vai ter que fazer, tá? Coisa de instalador raiz aí. Então beleza, agora vem as peças do duto, ó. Elas também tem uma inclinação, todas as inclinações, tá lá no PDF, eu não trabalho com grau, eu trabalho com desconto, então fica bem mais fácil. Então tu vai vir aqui, passa a cola branca, bota os parafusinhos, o duto, é simplesmente um 45 grau, e um corte aqui, né, tá lá no PDF, o tamanho. E aí tem a profundidade, que a gente explica lá também, tá? Aí vem essa peça, essa pecinha aqui, ó, vou te mostrar, tá vendo essa peça? Ela tem lado, pode ver que tem um lado aí que é maior, aqui é menor e aqui é maior, eu botei uma letrinha A, pra tu entender que esse grandinho é da parte de cima, tá? Então esse furinho aqui, já tem que tá no tamanho do teu duto, do cano, tu já vai testar, vê se entra o caninho aqui. Testou, tá tudo ok? Vai colar ele lá, vai botar cola branca, botar uns parafusinhos, pra depois tu chegar com o caninho aqui, ó, e encaixar aqui e colar, tá? É assim. Beleza, vamos pra próxima, senão não vai dar tempo, tá? Agora vem essas laterais, essas duas aqui são igualzinhas, tá vendo? Idêntica, então tu vai vir, botar aqui do ladinho, bota os parafusos, cola branca, né, faz os furinhos aqui, bota os parafusos, muita cola branca, se tiver um grampeador pneumático, aí é legal, porque daí tu consegue grampear aqui dentro, e dar mais resistência ainda pra essas peças, tá? Beleza, próxima, essa aqui eu mudei a ordem de montagem da outra Bob que eu fiz, tá? Porque tem que ser essa aqui primeiro agora, tá? Tu vai conseguir colocar ela aqui, pra poder parafusar essas peças que vem em cima aqui, tá? Então, ó, aqui tá o mapa delas, ó, eu fiz maior, pode diminuir já a câmera do grave, e diminuir as peças, né, antes tinha muita pecinha, assim fica mais prático, mas se tu quiser colocar aqui duas pecinhas pra dar um acabamento, pode fazer, tá? Essa é a hora. Então tu vai vir aqui, lá tem a medida especificada no PDF, vai colocar tudo bem esquadrejado, né, aquela mesma medida que tá lá, tem que tá aqui, passa a colinha branca, põe todos os parafusos, e vambora. Aí vem essas duas aí, essas duas peças, é as peças que tu vai colocar parafusado aí, o processador, e aqui acho que a fonte, e o amplificador dentro, a bateria vai dentro, tá? Então eu deixei ela mais prática, agora mais fácil, e aqui vai ter uma passagem pro fio. Se tu não quiser essa passagem do fio, tu simplesmente corta uma pecinha de madeira e põe ela aqui. Se tu não quiser esse buraquinho que tá aqui, tu corta duas pecinhas e põe ali. Bem de boa, tá? Não tem segredo. Se dá uma hora lá, tu vai ver. Se tu achar que não dá, mas eu deixaria esse espaço, porque às vezes tu quer empurrar um fio ali, alguma coisinha, tu ganha esse espacinho aqui, tá? Pra passar os fios. São detalhezinhos que fazem a diferença. Depois tu vai ver. Depois, na hora de montar, tu vai entender o que eu tô falando. Agora tu pode colocar essas de baixo aqui. Tá? Passa a cola branca, mete todos os parafusinhos, já veda tudo isso aqui, né? Antes, muita cola com farelo, tá? Rafael, entra aqui dentro, e enche de colinha com farelo, faz uma mistura aí, uma gosma, né? Uma baba, um mingauzinho aí com farelo e cola. Mistura bem, e vem aqui, nessas gretas aqui, nesses buracos, vai passando aqui dentro, veda bem essa caixa, tanto a de médio, quanto a do grave, tá? Eu capricho em todas. Todas as caixas, pra mim, tem que ser super, super vedada. Beleza. Fez a vedação, tá tudo certo. Aqui também, se quiser botar os periféricos, fazer os furos já, também dá, pra ficar mais fácil. Então, beleza. Agora vem essa parte traseira, ela se encaixa aí, tu vai ver que vai ficar um buraco, um vazado, onde tu vai poder passar os fios. Se tu não quiser, é só botar uma madeirinha e fechar, tá? Eu deixei assim, porque eu achei mais legal, pensando já na afiação, tá? Beleza. Agora vem, aqui também tu pode botar tua plaquinha, se tu quiser, tu pode fazer um rebaixo aqui, botar aquela plaquinha da JK lá, que é a player, né? Agora vem essa peça aqui, então tu tem que tomar cuidado com essa medida aqui, porque isso aqui é de uma alça que eu indiquei pro meu cliente comprar no Mercado Livre, então tu tem que ter a alça em mãos pra mexer com essa peça aqui, tá? Esse furo. Mas essa peça aqui, ela é idêntica, são três peças iguais, então não tem como dar errado, corta as três igualzinho, que é show de bola. Tu vai colocar aí, e vai parafusar e vedar. Agora tem que entrar aqui, ó, cola com farelo, tem que entrar aqui dentro, e muita cola com farelo, vai vedando todas as pecinhas. Aqui no Twitter, talvez tu vai ter que dar uma, pegar um formãozinho, e tirar essa lasquinha aí, tá? Porque senão eu tinha que levantar a caixa aí, eu achei melhor deixar assim, tá? Ou tu pode baixar um pouquinho os Twitter, eu abaixo seis um pouquinho, na hora de montar lá. Mas esse aqui, cara, esse aqui se der com uma chave de fenda aqui, eu já arranco uma lasca, já era. Tá resolvido. Tá bom? Então, beleza. Botou aí, cola branca, parafuso, tudo certinho, agora vem a parte de cima, que ela é idêntica à parte de baixo, né? Tu vai parafusar aí, ela já tem que vir com o rebaixo aqui da alça, tá? Tudo prontinho. Os 45 graus que tu pode fazer com ela parafusada, se tu quiser, tá? É mais fácil. Essa aqui também, se tu quiser primeiro parafusar ela, e depois fazer o chanfrado aqui, 45 graus, fica mais fácil, tá? E eu tenho que desenhar, então eu tenho que fazer a coisa de verdade, eu não posso fazer na hora, que se não demora muito, mas fica aí uma dica, tá bom? Agora tu entra aqui dentro, e muita cola com farelo. Mete cola aí a doidado, tá? E vai ficar show de bola aí. Um médio gravezinho, dois tweets, e aqui um subgravezinho da Nitro, tá? Tudo com processador, fonte, amplificadorzinho, aqui vai uma alça de plástico, bem bacana, depois dá para botar quatro pezinhos de borracha aqui, para ela não encostar no chão, e está aí uma Bob Esponja do Neymar, agora com Twitter, tá? Essa caixa eu tenho uma sugestão para dar para a galera, tá? Eu, eu particularmente, eu tenho uma Bob, ela só tem dois de oito e dois Twitter, tá? Só! Ela só tem isso e um player, não tem bateria, não tem processador, não tem nada, tá? Eu sou das antigas, e para mim o sonho tem que ser fletão, tem que ser bem gostoso, tá? E a minha caixa, ela é muito boa, o som dela. E está só ligado no CD, sem amplificador, para vocês terem uma ideia, tá? Então, às vezes o pessoal aí não quer gastar dinheiro, pensa que isso aí vai sair caro, mas é por quê? Porque estão enchendo de coisa errada, tá galera? É processador, é amplificador, é coisa errada que às vezes não precisa. Bota uma fontezinha 10A, ela é super barata. Bota um player, ou aquelas plaquinhas da JK, que eu nem sabia que existia, já é com Bluetooth. Já tem grave, agudo, show de bola. Bota dois de oito aqui, dois Twitter, um pouquinho mais forte que esse, no caso, e pronto. Tu pode ter a tua Bob Esponja do Neymar aí, com qualidade. Não precisa volume, tá galera? Isso aqui é mais para qualidade, é o meu ponto de vista. Isso aqui é uma caixa para tu sonorizar o teu ambiente, o churrasco, uma baladinha na beira da piscina, tá? Coisa então que não precisa ter volume, na minha opinião. Tem que ter um som gostoso, qualidade, aquele grave, aquele agudo bem definido, uma coisa boa de ouvir, tá? Então fica uma dica aí, quem quiser fazer um projetinho, bem bacana e bem barato aí, dois oito, dois Twitter, e só um player, e valeu, e fonte. E daí se quiser botar a bateria aqui dentro, aí é outra conversa. Valeu galera, então quem quiser comprar um projeto com a gente, é só chamar aí no WhatsApp, 479-8873-5742, tá aqui embaixo na descrição, tá aqui embaixo no vídeo, é só chamar aí que eu passo um orçamento, fechou o brick, fez o pagamento, a gente manda um questionário, respondeu o questionário, a gente faz um desenho rascunho, papel e caneta, o cliente aprovando, a gente manda o PDF para o cliente, tudo páginas coloridas, bem detalhado, e ainda um vídeo que nem esse, explicando e dando dicas aí, tá bom galera? Um forte abraço, e valeu! e aí, e aí, e aí, e aí,